Música Música O casal vinte Vinte ou dois Nunca imaginei que você Descanse de mim Parece um mundo Eu estou de prazer O mundo é pra você Tudo que você me pavou Daí no meu coração No meu coração É uma seleção O mundo é minha vida Sim Não dá pra esquecer Eu sou o presente Pra você Tudo que você me pavou Eu te quero Eu não tenho tempo a perder 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 Beijo por beijo Sonho por sonho Amigo por amor Beijo por beijo Beijo por beijo Beijo por beijo Beijo por beijo O que é isso? 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 O que é isso?